Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à nossa aula pública de hoje, que vai tratar do tema dos 59 anos do golpe civil empresarial militar de abril de 64, que ganha atualidade em 2023 como consequência da tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro deste ano. E é nessa perspectiva que eu vou construir o argumento principal da nossa aula pública de hoje. Ou seja, nós vamos pensar o passado, vamos pensar sobre a atualidade dos acontecimentos que levaram ao golpe de 64 a partir do presente, a partir da dramática tentativa de liquidação do Estado Democrático de Direito empreendida em 8 de janeiro de 2023 e, ao contrário do golpe de 1º de abril de 64, fracassado. O passado, já disse o historiador, ele nunca passa, na verdade. E ele se atualiza a sua importância, a sua urgência com os processos do presente. E esses processos podem se dar mais no nível de novos estudos, novas pesquisas. Isso está acontecendo e atualizando a importância de reestudarmos e compreendermos 64 por uma nova ótica, mas também essa atualidade pode acontecer como consequência da própria história dos acontecimentos no presente. Então, esse é o primeiro argumento que eu quero apresentar aqui, que é essa afirmação de que o 8 de janeiro de 2023, ele nos obriga, nós, militantes da esquerda, da democracia, intelectuais, cidadãos comprometidos com transformação social, a democracia no Brasil, nos obriga a pensarmos o presente através do passado e o passado através do presente. Isto nunca foi tão atual. Eu trouxe alguns slides para facilitar a minha comunicação, uma vez que essa aula não está sendo ao vivo, a gente não vai ter oportunidade de fazer sessões de perguntas e respostas. Então, uma fala muito prolongada, sem texto, ela pode dificultar a comunicação da mensagem. Então, por isso que eu trouxe aqui para nós um texto de suporte daquilo que eu vou falar. Então, vejam aqui, 1964, 2023, o golpe bem-sucedido e o fracassado. Eu vou ler os slides e, em seguida, desenvolver o pensamento com base nesse texto de referência. Então, eu estou dizendo aqui que, tanto em 1964, quanto em 2023, militares, empresários, políticos e civis golpistas se articularam para tomar o poder de forma violenta e antidemocrática e instaurar uma ditadura. A diferença fundamental entre os dois episódios é que, no primeiro caso, os golpistas venceram. Então, a pergunta guia é por que a tentativa de 2023 fracassou e a de 1964 foi vitoriosa. Então, eu vou apresentar aqui quatro diferenças entre as duas situações. Depois, eu vou apresentar também três características muito semelhantes. Depois, eu vou fazer um balanço da bibliografia sobre os 64, vou me deter mais especificamente no debate político e científico sobre os significados e as consequências e as causas do golpe de 64. Finalmente, eu vou apresentar uma conclusão com um viés mais interpretativo pessoal meu ao final dessa aula, que deve durar cerca de 60 minutos. Então, eu estou afirmando aqui que a grande diferença inicial a ser lembrada entre 64 e 2023 é que, em 64, os golpistas foram bem-sucedidos, foram vitoriosos, tomaram o poder do Estado liquidaram, liquidaram com o Estado democrático de direito, impuseram um Estado ditatorial, autocrático e perseguiram os seus opositores, perseguiram as lideranças do governo democrático anterior. Em 2023, ao contrário, esse golpe de 8 de janeiro foi derrotado. E, nesse momento, nós temos sete inquéritos tramitando no Supremo Tribunal Federal para apurar responsabilidades, para apurar autores intelectuais do golpe de 8 de janeiro, financiadores, processos na Procuradoria-Geral da República para apurar também crime de incitação as Forças Armadas contra o Estado Democrático de Direito. Então, crimes contra o Estado Democrático de Direito estão sendo apurados. Mais de mil pessoas já foram presas, algumas estão em liberdade condicional. Mas, se essas mesmas ações, em 64, tivessem sido derrotadas, e aqueles que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, aqueles que incitaram as Forças Armadas contra a democracia, aquelas autoridades que se omitiram diante desses fatos, tivessem sido derrotadas e merecido o mesmo tratamento de hoje, em 2023, estariam presos, teriam sido presos na época, por exemplo, o governador de São Paulo, Ademar de Barros, o presidente da Câmara Federal, Ranieri Masili, o presidente do Senado, Auro de Morandrade, os militares golpistas, Castelo Branco, Golberido Couto e Silva, Ernesto Geisel, Garrastazu Médici, como coordenador da Academia de Agulhas Negras, que prestou apoio ao golpe no 31 de março, todas essas lideranças, ao invés de estarem no poder, elas estariam presas, como as lideranças do golpe, da tentativa de golpe de 2023, estão sendo, algumas estão presas, outras estão sendo investigadas. Então, essa é uma primeira proposição. Vamos, então, a esse assunto que eu adiantei, dar, na minha perspectiva, na minha interpretação, as quatro condições que propiciaram a vitória do golpe de 64 e que não estiveram presentes da mesma forma em 2023. Em primeiro lugar, em 64, o sujeito da ação corpista, um núcleo militar articulado com civis, na chamada elite orgânica, termo cunhado pelo cientista político uruguaio, que residiu aqui no Brasil, deu aula na Federal de Minas Gerais, René Armandre de Fus, no livro clássico A Conquista do Estado. Então, ele propõe essa categoria elite orgânica. Em 64, estava bem organizado, tinha força e tinha uma estratégia golpista. Em 2023, não houve esse tipo de organização para o golpe. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar. Quem foi o sujeito coletivo da ação golpista em 1964? Uma articulação entre militares e civis que, desde 1961, aproximadamente, se organizou e preparou as condições para essa ação, para o golpe. Então, é importante lembrar quem era essa elite orgânica. O livro do Armandre de Fus, que é um trabalho indispensável para entender, em 64, ele se refere ao que ele chama de complexo IPs e BAD. O IPs era o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que foi fundado em 29 de novembro de 1961. Poucos meses depois, portanto, da posse de João Goulart como presidente da República, no regime parlamentarista, após uma tentativa de golpe, que, na minha opinião, foi um golpe parlamentar, semelhante ao golpe de 2016 contra Dilma Rousseff, porque os militares articulados com grupos civis impuseram uma modificação do sistema de governo, de presidência límbia para parlamentarista, para impedir o rito constitucional, com a abdicação do Jânio Quadros como presidente, que o seu vice João Goulart assumisse. Então, as regras do jogo foram violadas por uma ação militar em 1961. Portanto, a gente pode dizer que ali já houve um golpe. Pouco depois, isso ocorreu entre agosto e setembro, entre a renúncia do Jânio Quadros e a posse do João Goulart, que se deu a posse no dia 7 de setembro, e já em novembro de 1961 formou-se essa organização IPs, que teria um papel-chave no golpe de 1964. Ela se autodenominava uma agremiação partidária com objetivos essencialmente educacionais, mas ela tinha duas faces. Ela atuava num plano institucional e legal fazendo propaganda anticomunista, criando os famosos documentários do IPs, denunciando a corrupção, o comunismo no Brasil, mas ela tinha também... Era uma fachada, de certa maneira, uma fachada para ações clandestinas, clandestinas, ações de articulação para o golpe, isso mais a partir de 1963, aproximadamente. Então, esse é um ponto. Agora, o mais importante é que o IPs, ele junta o empresariado brasileiro, empresariado mais banqueiros industriais do Rio e de São Paulo, junta com militares, como o Golberi do Couto Silva, era um dos militares da Escola Superior de Guerra que atuava no IPs, o Heitor Almeida Herrera era outro militar, e outros ainda generais da Escola Superior de Guerra que estavam atuando no IPs. e esse pessoal operava no IPs juntamente com empresários. O IPs tinha bases em São Paulo e no Rio, principalmente, mas também em Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus, e empresários do peso do Rafael Nosquese, então presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, faziam parte do IPs, Paulo Almeida Barbosa, da Associação Comercial de São Paulo, também fazia parte, José Inácio Caldeira Virciano, da Federação das Indústrias do Estado da Guanabara, que existia, então, o Estado da Guanabara, além de vários outros empresários, estavam articulados dentro do IPs. E esse núcleo militar mais atuante ao qual me referi, liderado pelo Goberi do Couto Silva, ele articulava uma rede de apoios de militares que se engajaram na operação golpista, no movimento golpista. Dessa rede faziam parte o próprio general Ernesto Geisel, Castelo Branco, o Figueiredo, João Batista Figueiredo, e outros militares. O IPs também tinha uma articulação internacional, com organismos internacionais, como o LAIC, um deles, Lady American Information Committee. Então, tinha uma articulação golpista internacional. Além do IPs, é importante mencionar uma outra organização que o Dreyfus também lembra, mas é pouco, ou é menos lembrada, que é o Grupo Permanente de Mobilização Industrial, criado aqui em São Paulo, juntando militares e civis da Fiesp e das três armas aqui de São Paulo, do Distrito Naval, da Zona Aérea e da Segunda Região Militar. Então, o GPMI, ele trabalhava com essa ideia de mobilização industrial no combate contra o comunismo e consolidava essa aliança entre militares e civis para fins operacionais. Por exemplo, fornecimento de material militar para os militares, blindagem de veículos para uma possível guerra civil em 64, veículos da Força Pública de São Paulo. Essa blindagem tinha especificações para veículos da Força Pública e outras para veículos militares e esse tipo de protocolo foi violado sob os auspícios do GPMI, que articulava militares e civis também para a ação golpista. E a própria Escola Superior de Guerra também é formada aqui no Brasil, no pós-guerra a semelhança de organizações congêneres, norte-americana e francesa. Essa escola era uma... Na época chamavam de Sorbonne, ironicamente, era um núcleo pensante militar, também de articulação entre militares e civis. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui, pessoal, é isso que o Dreyfus chama de elite orgânica, era uma rede organizada e preparada desde 61 e mesmo de antes para a ação estratégica, ideológica, política e militar. Em 2023, eu vou argumentar mais detalhadamente isso. Daqui a pouco, em nossa aula, faltou esse tipo de organização. O segundo aspecto é que isso que eu estou chamando de sujeito da ação golpista, ele incluía, ele teve um apoio decisivo e contava com a participação de representantes, de lideranças da classe dominante, não apenas, como em 2023, setores do agronegócio, setores do comércio que estão sendo investigados por financiarem a tentativa de golpe, mas, em 64, houve uma participação ativa e estratégica de empresários industriais, banqueiros, não coloquei aqui, mas é muito importante, agrícolas e das multinacionais também, mas não apenas em forma fragmentada, individual, mas através das suas federações, associações, associações de classe e outras associações criadas para o golpe ou que se engajaram nesse projeto golpista, como é o caso do IPES, do próprio IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que foi alvo de uma CPI e acabou proibido pouco antes do golpe. Uma coisa importante, em 64, que todos conhecem, é essa participação ativa do governo norte-americano. O embaixador Lincoln Gordon, é bem conhecida, a sua participação na articulação golpista e o filme O Dia Que Durou 21 Anos, do Camilo Tavares, ele é exemplar na denúncia dessa participação, que teve como ação mais destacada a chamada Operação Brother Sun, uma operação naval de mobilização de apoio aos golpistas internamente. E esse filme do Camilo Tavares contou com a abertura da documentação da presidência dos Estados Unidos da América na época, Lyndon Johnson, que era o vice do Kennedy, foi assassinado em 63, Lyndon Johnson assumiu e esse documentário apresenta, inclusive, gravações de reunião na Casa Branca em que esse golpe foi articulado. O golpe de 64 e a Operação Brother Sun. Em 2023, essa é uma diferença, a tentativa de golpe teve financiamento e apoio de setores da classe dominante, mas não da maioria e não de forma orgânica. E não teve apoio do governo norte-americano. Se o Donald Trump estivesse no governo, certamente seria diferente. Terceiro ponto muito importante também, em 64, as instituições chaves do Estado Democrático de Direito estavam controladas por lideranças golpistas. do Congresso Nacional Supremo, os governos de estados decisivos, como Minas Gerais, São Paulo, Guanabara, Rio Grande do Sul. Em 2023, não houve esse tipo de adesão. Então, resumindo rapidamente essas informações, começando pelos governos. o governador de São Paulo, Adhemar de Barros, ganhou as eleições de 1962 com o lema de paz, tranquilidade e segurança e, rapidamente, depois da sua vitória eleitoral, da sua posse, passou a encobrir ações golpistas e a participar abertamente da campanha. Por exemplo, a famigerada Marcha da Família com Deus pela Liberdade, realizada em São Paulo em 19 de março de 64, teve esse apoio do governo e a participação direta da esposa do governador, a senhora Leonor Mendes de Barros, que era, vamos dizer assim, o braço feminino do governo. O Adhemar de Barros havia participado ativamente da campanha eleitoral de 62, então, a presença dela representava a pessoa do governador nessa Marcha da Família de 19 de março de 64. Então, o Estado de São Paulo, o governador de São Paulo. O governador da Guanabara ainda havia se estado na época, era o caso Lacerda, envolvido em tramas golpistas desde 54 ou menos de antes, líder da União Democrática Nacional, que teve um papel de protagonista nos acontecimentos que levaram ao suicídio do Vargas. O governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, também eleito em 1962, ele teve uma participação direta no golpe, uma vez que as tropas do general Mourão Filho e as tropas que saíram, que fizeram a primeira liberação militar golpista, saíram de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais, e marcharam em direção ao Rio de Janeiro. E poucos dias antes dessa marcha, no dia 28 de março, o governador Magalhães Pinto tivera uma reunião com o marechal Odílio Dênis e o general Mourão Filho que executaram o golpe de 1964. Sem falar no governador também Ildo Meneghetti do Rio Grande do Sul, um outro estado importante que deu apoio ao golpe. Os dois poderes, o poder legislativo e judiciário, também participaram de uma forma ativa. O presidente João Goulart vendo a articulação golpista, ele ruma para o Rio Grande do Sul, que era o seu estado de origem, de nascimento, e que tiveram um papel decisivo no enfrentamento ao golpe, tentativa de golpe de 1961, após a renúncia do dia do quadro. Então, talvez, na expectativa de repetir essa resistência, João Goulart ruma para o Rio Grande do Sul e, estando ainda na condição de presidente da República no território nacional, o Congresso Nacional se reúne na madrugada do dia 1º de abril e o presidente do Congresso, o senador Auro de Moura Andrade, do PSD, Partido Social Democrático de São Paulo, ele decreta a vacância do poder, é como se o João Goulart tivesse renunciado, ou seja, adota uma medida inconstitucional, viola a letra da Constituição. E é dada posse no Palácio do Planalto para o presidente da Câmara, Ranieri Masili, também do PSD de São Paulo, que, pela linha de sucessão, o João Goulart já era vice do Jânio Quadros, assume sem ter um vice-presidente, quando ele retorna ao sistema presidencialista após o plebiscito de 1963, então, ele não tinha vice-presidente, quem o sucedia era Ranieri Masili, e ele, então, é empossado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Álvaro Ribeiro da Costa, em 1º de abril, na madrugada, no Palácio do Planalto. Então, a gente vê aqui esse envolvimento de lideranças, não eram os poderes, mas lideranças de poderes-chave da República, com a resistência minoritária de parlamentares, senadores e deputados, apesar dessa resistência, essas lideranças participaram e deram essa cobertura institucional para uma ação militar golpista. Isso, essa participação dessas lideranças na execução do golpe, e mesmo antes, os governadores, ela foi fundamental para uma mobilização civil para o golpe. Essa marcha da família com Deus pela liberdade, estima-se que reuniu entre 300 e 500 mil pessoas em São Paulo. Nesse livro do Dreyfus, ele se refere a uma marcha já de apoio ao golpe no Rio de Janeiro, no dia 2 de abril, reunindo, segundo dados, segundo o próprio Dreyfus, cerca de 800 mil pessoas. A editora da Caros Amigos, ela publicou um fascículo sobre o golpe e fala que houve 49 marchas no Brasil semelhantes a essa, entre 19 de março e 8 de junho de 64. Então, houve essa mobilização civil. Em 2022, o Jair Bolsonaro recebeu cerca de 58 milhões e 200 mil votos. E contou também com uma ação, um apoio civil golpista na ação dos caminhoneiros, por exemplo, e na ocupação das áreas em frente aos quartéis que ocorreram em praticamente todos os estados do Brasil. mas a gente pode dizer que essa liderança, o ex-presidente e o grupo que estava ali em torno dele, não se decidiu entre um projeto eleitoral de apostar nas eleições de 1922 e fazer alianças políticas tradicionais com o Centrão e, ao mesmo tempo, desgastar as instituições que regulavam essas próprias eleições e as instituições da República e dar sinais de um apoio a ações golpistas. Então, essa liderança aí, no meu entendimento, pelo menos, ela ficou dividida, deu sinais ambíguos para um lado e para o outro. E, no dia 8 de janeiro, quando em Brasília é convocada uma manifestação, o grupo que se lança para a ação de ocupação dos palácios dos três poderes, eu entendo que era um grupo mais radicalizado que, após a derrota eleitoral do Bolsonaro, a sua fuga para Miami, a posse do Lula, esse grupo sentia isso acontecer de fato, um esvaziamento, um enfraquecimento gradual desse recurso que eram a permanência dos acampamentos em frente aos quartéis militares e esse grupo então resolve fazer uma ação radicalizada para tentar, no momento de declínio, de desarticulação, tentar reanimar essa militância e também animar os golpistas, que isso ainda está sendo investigado, mas é claro que havia também uma ação militar e um golpe clássico mesmo, um golpe militar com apoio civil. mas essa essa ação do 8 de janeiro, ao contrário da ação da elite orgânica, do Mourão Filho, que saiu também numa ação que poderia ser vista aparentemente como uma ação isolada ali de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, no dia 31 de março, primeiro de abril, na verdade, tinha ele e os outros golpistas atuavam uma espécie de vanguarda, de elite, de um movimento bem estruturado e, em 2023, não, esse grupo que sai sem uma inteligência estratégica e não como um grupo de vanguarda, mas sim como um grupo de resistência numa ação, no meu entendimento, desesperado. O terceiro aspecto importante são as condições para o golpe. Eu não vou chamar de condições objetivas, porque essa separação entre uma coisa e outra a gente não usa mais no pensamento político contemporâneo. Mas o que eu estou querendo dizer, eu vou explicar aqui. Em 1964, havia uma percepção por parte dos agentes decisivos da classe dominante e de setores da classe média de uma crise econômica, política e institucional, que colocava em risco a reprodução da ordem econômica e social. Em 2023, a percepção da iminência de uma catástrofe não foi além de um núcleo bolsonarista fanático numeroso, mas insuficiente para a sustentação do golpe. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que havia crise em 1964 e a crise em 2023. Na minha perspectiva, em 1964, uma crise do, vamos chamar, do pacto político ou do modelo político chamado populista, e uma crise também do nacional desenvolvimentismo, dos recursos do nacional desenvolvimentismo mobilizados para uma aceleração da industrialização no período anterior, especialmente no período, sobretudo, no período dos 50 anos em cinco do Juscelino Kubitschek. Em 2023, uma crise do modo de acumulação neoliberal que já tem alguns anos também e que coloca também o dilema de um aprofundamento do neoliberalismo, como, de alguma forma, o governo Bolsonaro tentou fazer, ou a construção de uma outra alternativa. certo? Então, trazendo alguns dados da crise de 64, em 1963, a inflação atingiu 60%. Essa corrida entre os preços e os salários é um fator que traz instabilidade não só para a economia, mas pode trazer também para a ordem política e para a ordem social. O economista, nosso saudoso companheiro Paul Singer, fala que, quando a inflação atingiu esse patamar em 63, começou a gerar um pavor na opinião pública, como ele fala. e ele diz que, desde 61, havia uma espiral de preços e de salários. Esse é um dado importante. Por outro lado, uma estagnação agrária. A agricultura brasileira era uma agricultura ainda de tipo colonial, não havia se modernizado pela via conservadora autoritária adotada ou estimulada pelos militares depois de 64 e também não havia se modernizado pela via democrática, que era a via da reforma agrária. Então, era uma agricultura que também havia ficado meio à margem do projeto industrializante, dos investimentos e das prioridades do projeto industrializante do governo JK e dali para frente. Então, havia também dificuldades no balanço de pagamentos, porque essa industrialização do período jucelinista era uma industrialização baseada na importação de máquinas e ferramentas para a indústria brasileira ou estrangeira operando no Brasil e essa importação tinha limites. O limite prático era a existência de divisas, um balanço de pagamentos que permitisse prosseguir nesse processo de modernização da indústria importando máquinas, uma vez que o Brasil tinha uma indústria de máquinas de base, máquinas e ferramentas, mas não era suficiente para prover todos os equipamentos para esse crescimento industrial. Começou a haver também uma queda de investimentos estrangeiros, em parte por boicote ao governo e uma crise de financiamento do crescimento, que a gente chama de uma crise fiscal do Estado. Bom, vamos tratar disso com mais calma, com mais detalhes, quando eu vou retomar isso, quando me referi às interpretações dos autores de referência que eu escolhi aqui para trazer um debate também político-científico para a nossa aula. Mas o que a gente pode, por enquanto, apreender, reter, é que o Jânio Quadros já assume o governo em 1961 num quadro de inflação, num quadro de perda de dinamismo e de endividamento do Estado também, com a construção de Brasília. Esse foi o mote da campanha do Jânio Quadros, inclusive, a presidência em 1960, e que, nesse período até 1964, essa crise ficou não resolvida e se juntou com outras crises. Isso não quer dizer que o governo do João Goulart não tinha propostas para sair da crise. Não quer dizer que a esquerda não tinha proposta para sair da crise. Houve, na verdade, uma luta de classes, eu vou falar mais sobre isso, uma luta de propostas também. Esse núcleo da elite orgânica que representava, como diz o Dreyfus, numa perspectiva do Gramsci, Gramsciano, um novo bloco histórico de forças, multinacional e associado, esse núcleo defendia medidas de austeridade, medidas de que hoje são entendidas como dizem neoliberais, já se usava essa expressão aqui e ali na época, mas não era ainda uma categoria, então, estava na mesa esse projeto e o João Goulart, a gente pode dizer que liderava, pelo fato de ser presidente da República, um projeto de reformas de base, reformas de base, como solução para essa crise a que eu me referi ainda há pouco. Então, eu acho importante mencionar, porque, quais são essas reformas, detalhar um pouco isso, porque isso vai ser decisivo na minha conclusão. Então, vamos pegar, por exemplo, esse famoso comício do João Goulart no dia 13 de março na Central do Brasil. Nesse comício, ele está disponível não a gravação, tem partes, mas o discurso do João Goulart na íntegra, é possível encontrar aí na internet. Então, o que o presidente da República ali na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, ele fala de mais contundente. Primeiro, ele defende a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para discutir e promover as reformas estruturais que eram inadiáveis. Reforma política. Ele acolheu, João Goulart, nesse discurso aí, antigas bandeiras da esquerda, voto do analfabeto, a possibilidade que a Constituição de 46 vetava de oficiais de baixa patente, sargentos e cabos se candidatarem e serem eleitos a qualquer cargo legislativo, e também a legalização do Partido Comunista brasileiro. Ele fala isso, esses três pontos como pontos importantes da reforma política. Segundo, na parte de medidas econômicas, ele anuncia no comício que havia recentemente assinado um decreto da Superintendência da Reforma Agrária chamada Supra, que, diga-se de passagem, foi um organismo do Estado criado na sua própria gestão, ainda no período parlamentarista de 1962, outubro de 1962. Então, ele assinou um decreto da Supra que considerava de interesse social para fins de reforma agrária terras que ladeavam rodovias federais, açudes federais, ferrovias federais, terras beneficiadas por obras de saneamento num raio de 30 quilômetros em torno dessas terras. Depois, esse projeto foi muito desidratado, vamos dizer assim, e, entre outras coisas, esse raio foi reduzido para 10 quilômetros, mas ter assinado esse decreto, que era uma prerrogativa do presidente da República, alarmou a oligarquia rural brasileira. Além disso, ele também assinou um decreto encampando todas as refinarias particulares de petróleo do Brasil, Capoava, Manguinhos, Ipiranga, Amazonas e Destilaria Rio Grandense. E o João Goulart anuncia ou insiste na urgência do projeto das reformas de base, que era uma reforma bancária. Eu vou mencionar rapidamente, recapitular isso, é importante para a gente entender o que estava em jogo ali naqueles momentos decisivos da crise. Então, defendi a reforma bancária com a subordinação da rede privada ao banco central, defendi uma reforma tributária com diminuição de impostos diretos, maior taxação de pessoas físicas com maior poder aquisitivo, criar mecanismos para evitar sonegação fiscal e evasão de divisas, reforma administrativa, reforma universitária, reforma urbana. Eu não vou detalhar cada um para não tomar muito tempo, está disponível também na internet, a gente encontra com facilidade. Além disso, além do projeto das reformas que não pôde se realizar, porque o governo foi deposto antes, algumas medidas, estas sim, chegaram a ser promulgadas pelo governo. Por exemplo, a lei de remessa de lucros, ela já, anterior, a de setembro de 62, foi complementada em junho de 63 por uma outra instrução da superintendência da moeda do crédito, que fazia, às vezes, de banco central, naquele período, não existia ainda essa instituição, banco central, essa superintendência, a SUMOC, era ligada ao Banco do Brasil. Então, era uma lei que tinha vários artigos, mas o principal é que permitia a saída de capital do Brasil num teto de 10% sobre o capital registrado para a remessa de lucros. Então, essa medida da remessa de lucros, ela afetava os interesses das multinacionais. também foi promulgado em março de 63 o tão esperado Estatuto do Trabalhador Rural que estendia a legislação trabalhista ao trabalhador rural brasileiro, inclusive o direito pleno à sindicalização. Uma outra medida que, na época, recebeu uma reação muito negativa do empresariado, é algo muito prosaico para nós hoje em dia, que é a lei do 13º salário. Foi promulgada em julho de 1962, logo após uma greve geral de 5 de julho, a lei é do dia 13 de julho. E essa a luta pelo 13º salário vem desde pós-guerra. Era uma luta importante do movimento operário brasileiro e paulista em particular. Reatou relações com a União Soviética também, entre outras coisas. está? Ok. Então, o que eu quero ressaltar aqui é que essas ações, elas ensejam uma reação golpista da classe dominante com os militares que articulam, se articulam, então, para depor o governo e liquidar com a democracia. Agora, uma coisa importante, pessoal, porque eu falei até agora de diferenças, mas aí pode ficar parecendo que essa tentativa de 8 de janeiro ela estava fadada ao fracasso, mas não é bem assim, é preciso ressaltar algumas semelhanças que servem também para nos alertar. Uma delas, tanto em 64 quanto em 23, o projeto golpista teve apoio nas Forças Armadas e em Forças Policiais Estaduais. Em 2023, isso mais claramente. A gente sabe que o apoio à candidatura de Bolsonaro foi majoritário nesse meio corporativo. Campamentos golpistas tiveram acolhida em frente aos quartéis, e o movimento golpista teve simpatia dentro do exército. Então, a gente não sabe em 2023 a dimensão exata disso, mas não é que em 64 teve apoio militar e em 2023 não teve. Teve, mas faltou essa organização efetiva para o golpe. Não houve uma adesão dessas forças a uma ação golpista como aconteceu na Bolívia contra o Evo Morales. Segundo aspecto semelhante, tanto em 64 quanto em 23, os movimentos golpistas tiveram apoio civil. É uma coisa que, por um tempo, a gente tentou esquecer, de certa maneira, a esquerda, a ciência, a política também, minimizar esse apoio golpista por várias razões. Mas a verdade é que 2023 também nos obriga a pensar sobre isso, nos põe esse alerta, esse fato de que os movimentos golpistas mobilizaram multidões contra o comunismo, contra o ateísmo, em defesa da família, do cristianismo, da liberdade, entre aspas, tiveram apoio civil. Isso está na nossa sociedade hoje, em 2023, de uma forma muito intensa. É uma semelhança muito preocupante entre os dois momentos. E, finalmente, essa ideia de crise, de uma crise insolúvel, uma crise de dissolução de uma época ou um mundo, não estou dizendo que isso havia e que haja hoje na realidade, mas o que as pessoas pensam também vira realidade para essas pessoas. Em 1964, tem essa semelhança com 23. Em 1964, disseminou-se na sociedade a percepção de esgotamentos da virtude do chamado pacto populista. Essa é uma interpretação, mas esgotamento das qualidades positivas desse tipo de governo, de pacto. Em 2023, também espalhou-se a percepção como se houvesse uma crise profunda das instituições, estariam minadas por políticos corruptos, desgotamento de um pacto político, não do populismo, mas sim da nova república. E uma crise econômica, que é uma crise de desemprego, uma mentalidade do empreendedorismo de si mesmo, que foi muito explorada pelo Bolsonaro. A diferença é que as lideranças neoliberais, realmente, os intelectuais, os empresários da classe dominante, que estiveram alinhados com o Bolsonaro mais em 2018, acabaram retirando o apoio em 2024. Bom, pessoal, eu já vou pedir mais uns 20 minutinhos de atenção para começar a segunda parte da nossa aula, que até agora eu fiz essa analogia entre 64 e 23. Agora, eu acho que é importante também a gente tratar do porquê de 64. É isso que eu vou apresentar agora, muito sinteticamente, debate de alguns autores que eu considero de referência nessa discussão. Então, vocês veem aí no slide, está escrito modelos interpretativos e debates sobre o golpe. Então, o primeiro conjunto de autores, a gente pode chamar de autores que formularam um modelo histórico estrutural. São principalmente sociólogos e economistas. Um deles, o Otávio de Anni, no livro Colapso do Populismo no Brasil, ele fala que o golpe de 64 é uma consequência da crise e do colapso do populismo. Provocada por quê? Primeiro, encerramento de um ciclo de industrialização baseado na substituição de importações, gerando inflação e acirramento da luta de classe. Então, esse argumento vai aparecer em vários autores a ideia de que a industrialização brasileira que se acelerou a partir de 38, já vem de antes, mas se acelera aí de 38. Quando chega nessa conjuntura de 61, 62, ela passa por uma crise porque a substituição de importações como uma medida relativamente espontânea, fácil, que contava com recursos já disponíveis na economia e na sociedade brasileira, ela se torna mais difícil com as exigências de um mundo dos anos, do final dos anos 50, que tanto na Europa, Estados Unidos, na Ásia, o Japão também, começa a se recuperar de todos a destruição da Segunda Guerra Mundial e torna-se um mundo economicamente mais competitivo da competição capitalista, mais globalizado também e que impunha para as economias em processo de industrialização uma atualização e não mais era suficiente usar os recursos por exemplo de protecionismo, recursos cambiais para proteger a indústria nacional. Essa indústria tinha que passar a operar com níveis de competitividade, produtividade e com qualidade de exportação para ocupar faixas do mercado internacional e não estava preparada para isso. Então, resumindo, esse ciclo de industrialização por substituição de importações, ele passa por uma crise nesse momento. E o Otaviano também vai se referir não só a causas econômicas, mas também a causa política que é uma crise geral do poder burguês com o abandono da política de massas do populismo. Então, o golpe de 1964 visou impedir a possibilidade tanto de uma via socialista na visão do Iane como uma via de capitalismo nacional e fez isso acelerando a integração do Brasil, o golpe fez isso, acelerando a integração do Brasil na esfera ocidental como sistema econômico-político. A ditadura visou criar condições para acelerar a industrialização em alto nível técnico, mas em associação com as multinacionais, aprofundando a dependência estrutural. Então, é uma modernização com desnacionalização da economia. essa é a visão em resumo do Otaviani. O Fernando Henrique Cardoso e o Enzo Faleto num livro Enzo Faleto é chileno, o Fernando Henrique no seu exílio no Chile vão fazer esse livro, Dependência e Desenvolvimento da América Latina, que a gente pode também situar esse trabalho nessa análise histórica estrutural. é um texto mais abrangente sobre o problema da dependência nas diferentes economias da América Latina, mas com relação ao Brasil, ao golpe de 64, os autores atribuem a crise do populismo a contradições geradas no período anterior pelo processo de desenvolvimento industrial. Então, por quê? Na medida que a base econômica do setor industrial se amplia, esse setor industrial se vincula ao setor exportador através do sistema bancário e a capitais estrangeiros também, principalmente no governo do JK. E crescem, então, as pressões desse setor monopolista, multinacional e associado, usando aqui a expressão de outros autores, mais para significar esse pensamento do Fernando Henrique e do Enzo Faleto. Então, esses setores fazem pressões contra a ineficácia do Estado como empresário e contra o populismo como política de desenvolvimento. Então, os grandes grupos privados se intensificaram suas pressões com o esgotamento do processo fácil de substituição de importações, exigindo melhor técnica e maior acumulação e mais eficiência. Então, a ideia também de uma etapa que se encerra, a etapa do nacionalismo e a crise desse ciclo é resolvida com o golpe. O Florestan Fernandes, nesse clássico Revolução Burguesa no Brasil, em especial no capítulo 7, vai tratar 1964 como uma contra-revolução preventiva. Essa é uma expressão cunhada pelo Florestan. Então, a sua reflexão vai se centrar nas características da Revolução Burguesa no Brasil. Ele também trabalha com essa ideia de uma industrialização intensiva traz um dado que outros autores não enfatizam, que é o capitalismo monopolista, um capitalismo dessa fase do monopólio dos anos 60, que induz a uma aceleração da Revolução Burguesa, mas apenas no plano econômico e dirigida pelo Estado autocrático. Então, como se a agenda da Revolução Burguesa se impusesse ao Brasil como país capitalista, industrializado, mas não a Revolução Burguesa sob hegemonia de uma burguesia moderna nem reformista. Apenas a Revolução Burguesa no plano institucional do Estado e no plano econômico e técnico. Mas esse processo de aceleração da Revolução Burguesa na periferia determina, na periferia do sistema capitalista, portanto, no Brasil, determina que o Estado Nacional e não a burguesia exercesse um papel de liderança, substituindo a hegemonia burguesa. Então, a ditadura tem essa função de acelerar esse processo, mas não sob a liderança de uma burguesia hegemônica. Então, essa autocracia burguesa promove uma modernização, como diz a Florestan, de cima para baixo, de fora para dentro e, simultaneamente, impede a revolução contra a ordem. Faz uma revolução dentro da ordem, mas é uma revolução que, na verdade, é uma contra-revolução preventiva. Ou seja, aí é a dialética do Florestan. A revolução burguesa no Brasil se acelera em 1964 na forma de uma contra-revolução preventiva. Já o Chico de Oliveira, no Crítica à Razão Dualista, ele vai criticar, vai polemizar com os economistas com a ideia de crise de subdesenvolvimento em 1964 e vai propor uma outra discussão. Ele diz que são visões economicistas aquelas que atribuem à crise de 1964 a uma redução de expectativas de investimento, a uma queda na realização dos lucros em ramos tradicionais da economia devido a uma crise de consumo. Ele está se referindo aí, por exemplo, à indústria têxtil e outras. Ele fala que a crise de 1964, essa é a originalidade da visão do Chico de Oliveira, é uma crise que estoura na área urbana-industrial da economia brasileira. É no núcleo mais moderno, no núcleo urbano-industrial que esse pacto e esse sistema ele entra em crise. E a manifestação dessa crise são as greves e as lutas dos trabalhadores urbanos. Essa espiral em termos econômicos de preços e salários, na verdade, é uma luta pela distribuição dos ganhos de produtividade que entra em contradição com os requisitos para a expansão do sistema capitalista naquelas condições. O Chico de Oliveira traz uma série de dados para mostrar que a produtividade aumentava, mas os salários, o poder aquisitivo real dos salários diminuía nesse período. Então, são as massas trabalhadoras urbanas que começam a romper, denunciar o pacto populista. Então, ele não vê essa originalidade do Chico de Oliveira como uma crise decorrente do atraso colonial do Brasil, mas sim como uma crise que se manifesta, que estoura no núcleo mais moderno, colocando em ameaça o pacto populista. É uma crise de conflito operário contra empresário do capitalista no núcleo mais moderno que coloca em crise a reprodução do sistema como um ponto. Para finalizar, eu vou apresentar aqui alguns autores que fazem o contraponto com essa vertente histórica e estrutural que são os cientistas políticos. Vou explicar um pouco qual é a discussão. Então, aqui vocês estão vendo modelos das vertentes institucional e intencional ou orientada para o autor. Então, são duas vertentes institucional e intencional barra orientada para o autor. Então, aqui é uma crítica às visões anteriores apresentada por cientistas políticos. O que eles dizem? Criticam o determinismo presente na análise estrutural e criticam a falta de atenção ao papel dos atores e da institucionalidade política. Vai ficar mais claro isso daqui a pouquinho. Vou explicar melhor. Quando eu expuser a visão de alguns autores. Então, os cientistas políticos consideram que o fato do pacto populista não mais se sustentar não implica necessariamente que o resultado autoritário fosse inevitável. Então, para fazer um sumário das questões que vão aparecer nesse debate da ciência política, vão aparecer questões como a desestruturação do sistema partidário, a bipolarização desse sistema também, realinhamento partidário, são categorias que são trazidas ao debate por esses autores. Vamos pegar aqui alguns deles. Um pouco impropriamente, talvez, eu estou colocando aqui o René Dreyfus, a conquista do Estado, porque ele tanto pode ser visto como estruturalista, ele analisa essa mudança de bloco histórico, de fase histórica, do populismo para o bloco histórico multinacional e associado, requisitos de uma fase do sistema capitalista muito monopolizado e internacionalizado. Então, isso está presente, essa análise estrutural, mas, ao mesmo tempo, ele se debruça sobre o papel dos atores. Então, a gente pode dizer que é uma análise que examina a intenção dos atores. Mas, ele polemiza com essa ideia da exaustão do modelo de substituição de importações, por exemplo, mesmo de decadência do populismo como chave explicativa ou de desintegração do consenso público. Por isso que a gente pode dizer que ele enfatiza o papel da elite orgânica como ator coletivo. Então, é uma análise que atribui à intenção desse núcleo um peso determinante no acontecimento de 1964. o Dreyfus vai enfatizar o desejo dos industriais e banqueiros do bloco de poder multinacional e associado de controlar o Estado. Segundo o autor, desde o começo dos anos 60, formaram-se um novo bloco de poder. As multinacionais penetram no Brasil durante o governo do JK, de forma mais intensa, eles já estavam presentes desde os anos 10, do século 20, mas tornam-se um núcleo de interesses muito forte e presente ao qual se associa capitais nacionais no setor da classe média e passam a exercer a supremacia econômica. O Dreyfus vai mostrando como nos diversos setores da economia brasileira vai ocorrendo essa transformação e os setores monopolistas multinacionais vão dominando quase todos eles. Então, surge uma nova elite orgânica que se comporta como vanguarda desse bloco de interesse e se esforça então para moldar a economia e o sistema político a favor, a fim de favorecer seus interesses e consolidar sua expansão. Então, aqui a gente tem uma primeira visão que articula na minha opinião muito bem estrutura e ação. Um autor clássico também falecido recentemente Wanderlei Guilherme dos Santos ele tem dois livros um é Crise e Castigo ele faz aí uma uma referência ao romance do Dostoiévski Crime e Castigo e o outro a 64 Anatomia da Crise. então resumindo o autor se debruça sobre as características do sistema político eleitoral vigente no pós-guerra do Togobo 64 então ele vai apontar diversos problemas nesse sistema primeiro não existia essa que é hoje a cláusula de barreira e não existia uma regra de exclusão de partidos com escassa representatividade haverá uma pulverização por exemplo no campo do chamado nacional populismo vão surgir um monte de partidos nacionais populistas trabalhistas nacional trabalhista rural social dos trabalhadores então vai haver uma pulverização partidária uma coisa que ele atribui muito peso também é a licença para a formação de alianças e colegações nos pleitos proporcionais então podiam se coligar partidos que não tinham afinidades ideológicas nenhuma em coligações eleitorais e o eleitor então dava um voto para o seu candidato que podia ser de esquerda ou de direita que estavam reunidos numa coligação e acabava o seu voto pelo quociente eleitoral podia eventualmente eleger não o seu candidato mas sim um candidato oposto ao que o eleitor se identificava fosse ele de esquerda ou de direita não está entrando no mérito ele está mostrando que essas coligações distorciam a intenção política do eleitor no livro 64 Anatomia da Crise ele vai dizer o seguinte o golpe não decorreu de uma reação a medidas tomadas pelo governo mas sim resultado de uma paralisia de decisão paralisia decisória o governo do João Goulart acabou não conseguindo aprovar leis e governar simplesmente por que? essa fragmentação de recursos de poder pulverização partidária um outro fator diferente dessa radicalização ideológica também dentro do congresso as bancadas vetando usando poder de veto decorrente do seu peso no congresso para vetar as tentativas de aprovação de medidas do governo e e assim por diante as coalizões que se formaram no congresso eram instáveis decorrentes dessa lei das coaligações também e uma instabilidade governamental que era uma espécie de rotatividade nos ministérios dentro de outros organismos do poder executivo para poder acomodar os interesses e atender aos diferentes interesses desse poder legislativo pulverizado tá então o Wanderlei Guilherme como vocês podem ver ele vai se debruçar sobre temas da ciência política que os autores do bloco anterior que eu me referi não não se dedicaram tá uma autora também de um um livro que pode dizer um clássico da ciência política sobre o golpe democracia ou reforma colocando aqui pessoal só o título principal sem o subtítulo tá Angelina Sheibur Figueiredo ela classifica o seu trabalho na vertente intencional ou orientada para o autor então ela diz que a ciência política deve prestar mais atenção a conduta estratégica dos atores políticos em situações históricas concretas a ênfase recai nas escolhas deliberadas e intencionais dos atores como ponto de partida para a Marx então o que ela vai dizer os processos econômicos as tendências econômicas gerais ou o próprio arcabouço político ao qual o Wanderlei Guilherme dos Santos deu tanta atenção para ela são constrangimentos a ação dos indivíduos ou dos grupos que são os autores por isso que é uma ciência política orientada para investigar essa intenção dos atores então em resumo Figueiredo Argelina Figueiredo argumenta que entre 61 e 64 escolhas e ações específicas solaparam as possibilidades de ampliação e consolidação de apoio para as reformas reduzindo as oportunidades de implementá-las sob regras democráticas autor argumenta que teriam sido possíveis reformas moderadas sob o quadro democrático no período de 61 e 64 ela fala no período do plano trianal do Celso Furtado no período em que o Santiago Dantas também liderou uma proposta reformista entretanto a coalizão pró-reformas repeliu essa alternativa de moderar o seu horizonte de expectativa de reivindicação apostando na possibilidade de reformas radicais ainda que a custo da democracia segundo essa altura a direita por outro lado sempre esteve disposta a quebrar as regras democráticas visando a manutenção dos seus privilégios então ambos os grupos subscreviam a noção de um governo democrático apenas no que se devisse às suas conveniências ou seja reformas urgentes mesmo que por via revolucionária não democrática nesse sentido na visão da autora ou manutenção do status quo por parte da direita liquidando a democracia também então vejam que a autora ela ela se baseia em autores como o Adam Rezovowski que que é um cientista político muito prestigiado vivo hoje que propõe até vivo que que propõe um modelo de análise em que os atores ganham a ação dos atores dos sujeitos ele não usa a expressão sujeito mas dos atores ganham relevância primordial então colocava tudo isso com o olho no passado e no presente eu vou concluir aqui falando o seguinte a análise estrutural é fundamental nas ciências sociais afinal de contas as estruturas existem ou seja elas elas podem inclusive não ser não serem percebidas pelos próprios atores a ideia a estrutura é um conceito que encontra em diferentes escolas da ciência social diferentes conotações a longa duração no caso do Brodel as estruturas socioeconômicas no caso do Marx Lévi-Strauss estruturas de parentesco e outros sistemas mas eu acho que a análise crítica ela não pode prescindir de uma noção de estrutura e pensando 64 como a luz de uma ideia de estrutura eu entendo que a via de modernização adotada pelo governo do JK foi uma via que estreitou como inúmeros autores propõem relações com o capitalismo monopolista internacional então os 50 anos em 5 geraram de fato inflação uma espiral de preço e salário e crise fiscal e a continuidade desse processo de modernização industrializante ela requeria mudanças no próprio arcabouço econômico e político que havia possibilitado o percurso até ali e essas mudanças elas sim eram passíveis de escolha de sujeitos coletivos dos atores mas não escolhas ilimitadas então abria-se possibilidade o Otaviani fala de uma via socialista mas acho que naquela conjuntura 61 isso não estava amadurecido ou colocado então aqui eu coloquei outras duas possibilidades reformas de um capitalismo nacional reformado ou de uma modernização conservadora por via autocrática que se saiu vitoriosa esse era o dilema que estava colocado ali entre o que propunha o governo João Goulart e as forças que de alguma forma apoiavam podiam pesar nesse processo e do outro lado os golpistas então a questão dos atores sem apresentar saídas para a crise estrutural nenhum ator político tinha chance em 64 não bastava não bastava querer participar do jogo político e se apresentar como ator político era preciso ser portador de um projeto que tivesse possibilidade naquela relação de força de equacionar aquela crise e hoje em dia sem saídas para o modelo neoliberal também não terão chances atores políticos no presente então acho que é uma outra disjuntiva é uma outra situação mas nós não podemos pensar numa engenharia uma reengenharia da democracia sem pensar em alternativas socioeconômicas ao modelo neoliberal e finalmente eu considero que o conceito de classe e de luta de classe é fundamental para a análise e compreensão do golpe militar que na verdade foi um golpe civil empresarial militar a rigor a análise de classe ela está mais presente em autores como Chico de Oliveira o Dreif o Taviani Florestan de diferentes maneiras os autores que enfatizam ou que entendem a sociedade como a sociedade de massa na época e não como uma sociedade de classe resultado do subdesenvolvimento não colocam a luta de classe como motor dos conflitos mas eu entendo que sim que o golpe de 64 foi um golpe civil empresarial militar entretanto as classes são heterogêneas se dividem em frações não promovem ações políticas diretamente a gente fala em classe operária ou em burguesia mas a burguesia não vota como como burguesia são diversos burgueses que se manifestam eleitoralmente por exemplo não é uma burguesia que vai uma burguesia pura que vai nas manifestações do Bolsonaro por exemplo uma coisa misturada ali então são os atores entre aspas que podem empreender a ação política estratégica e não a classe como classe mas esses atores na verdade no meu entendimento eles são sujeitos coletivos porque se são atores descolados de interesse de projetos e de possibilidades postas pelos horizontes do conflito de classe esses autores esses atores não jogam um papel decisivo nos processos históricos então eu por isso que eu não uso essa ideia de atores eu acho que tem uma aí uma dilui um pouco a densidade do sujeito político faz uma analogia com o teatro e como se fosse possível juntar atores no cenário e encenar qualquer peça eu acho que não compartilho dessa visão então o poder diverto das classes dominantes e dos estados imperialistas é muito maior do que imagina os autores da vertente orientada para o autor então acho que o presente também mostra isso uma sociedade brasileira e suas classes dominantes muito resistentes a reformas menos reformas dentro do sistema capitalista mas que alterem aspectos do modo de acumulação das hierarquias de status então há uma resistência muito grande às reformas acho que isso é importante ter claro para ontem e para hoje então é isso eu concluo falando isso a resistência à reforma é uma causa que une amplos interesses no antipopulismo e no antipetismo e essa resistência ela deve ser vencida não apenas ocupando as instituições ou disputando dentro das instituições espaço mas na própria sociedade acho que isso é uma conclusão para hoje que se depreende de tudo que eu falei o golpe de 64 não foi um golpe apenas de militares conspiradores foi resultado de um tipo de articulação empresarial civil e militar e o risco de que episódios semelhantes venham a acontecer no futuro ele é tanto maior quanto mais fraca estiver a presença da esquerda a presença dos militantes dos militantes socialistas feministas antirracistas na sociedade então a gente tem que entender que o poder está concentrado no Estado mas o poder está na sociedade também então é uma luta tão importante ou até mais importante na sociedade para poder dar sustentação a um processo de reformas por dentro das instituições que a gente espera que vá o mais longe possível e não sabemos não ter um pode ir também sem sem reformas nas próprias instituições também então é isso eu encerro minha aula de hoje e agradeço a atenção de vocês para o mais para o mais Vamos lá.